Fala gente, e aí? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês do bio-stratos anti-queda, tá? Que eu tô usando, comprei ele, tô usando 5 dias seguidos porque começou a me dar queda no cabelo, né? De tanta química que a gente faz na vida, começou a me dar queda. Gente, ele é shampoo anti-queda, né? Ele tem jaborandi, alecrim e quilaia. Quilaia é uma árvore, né? Do Chile, que tem propriedades medicinais. O jaborandi, ele é um ótimo fortalecedor pros fios, que fortalece desde a raiz, né? Sem contar o alecrim, que também tem ótimos benefícios pro fio. E as vitaminas nem se fala, né? Gente, diminuiu a minha queda em 5 dias tomando banho, lavando a cabeça direto com ele, diminuiu. Aí, gente, um ponto que eu posso dizer que é negativo é o seguinte. Só que ao mesmo tempo que é negativo, é positivo. Eu vou explicar por quê. Gente, ele abre demais a cutícula do cabelo, entendeu? Com isso, se você não condicionar o seu cabelo, seu cabelo vai ficar, né? Então, condiciona, gente. E de preferência, condiciona com o próprio condicionador da linha, né? Que me deu um fechamento da cutícula maravilhoso, sabe? Tem pessoas aí, tem, principalmente homens, tem a mania de lavar. Se quiser usar, tem a mania de lavar o cabelo e não condicionar. Gente, o cabelo vai ficar parecendo um pau. Porque ele deixa a cutícula muito aberta. Por quê? Porque qualquer shampoo anti-queda, você simplesmente não pode passar e enxaguar, que não vai fazer efeito nenhum. Entendeu? Você tem que passar, lavar a primeira vez, deixar agir mais ou menos um minuto e enxágua. Lava a segunda vez, deixar agir mais ou menos um minuto e enxágua. Por quê? Porque se você jogar ali no couro e enxaguar, ele não vai penetrar. Entendeu? O fio, ele é uma célula morta. O que não é morto é a raiz. Então, ele precisa agir na raiz. Então, gente, é um ponto negativo, mas é um ponto positivo. Por quê? Porque ele vai limpar mesmo o seu fio. Ele vai tirar todas as impurezas do seu fio, sem contar o benefício que ele vai fazer pra queda, né? Porque, gente, não caiu mais o meu cabelo como tava caindo. Tá caindo normal em cinco vezes que eu tô usando, sabe? E eu vou continuar usando e eu recomendo pra vocês. Recomendo, se puder, né? Compre os dois. O shampoo e o condicionador. Se não puder, use condicionador, tá? Após usar ele, porque ele abre bastante a cutícula do fio. Não é nada exagerado, mas ele abre além do normal. Então, vocês condicionem. E se condicionar com o condicionador da linha, né? Também, antequeda, ele vai agir melhor, né? Porque o condicionador também tem ativos antequeda. E condicionador você deixa agir dois minutos no fio. Pra mais. Tá bom, galera? Um vídeo rápido, um vídeo curto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Curte, compartilha. E ajuda o Tio Paulo crescer. Se inscreve no canal. E Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Porque eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira. Tchau, tchau.